Prazer ter vocês novamente aqui na agência de trânsito de Itiquira e o funcionamento da nossa agência do início da pandemia nós tivemos 15 dias, tanto eu como o gerente, o Marcos Pacheco nós tivemos 15 dias de férias forçadas mas aqui ficou o Cláudio, o popular companheiro nosso aqui, Pitote conhecido por toda a população itiquirense e ele ficou dando respaldo no atendimento às pessoas que vinham aqui para poder perguntar e dentro de 15 dias retornemos novamente ao nosso trabalho ou seja, a agência municipal de trânsito de Itiquira foi a única praticamente que trabalhou praticamente todo esse tempo dessa pandemia que ainda continua, mas nós agora estamos atendendo também normal, inclusive nós não estamos atendendo por agendamento as pessoas chegam aqui de acordo com as notificações da prefeitura de acordo com as notificações da OMS, de acordo com o decreto do prefeito municipal nós estamos atendendo as normas, todos estão usando máscaras para poder ser atendido tantas pessoas que entram, tantos funcionários temos o álcool em gel para poder também ser passado em mãos, essas coisas todas enfim, nós estamos atendendo da forma que a OMS determina Há uma quantidade de clientes por vezes, né? Sim, pelo tamanho da nossa sala aqui, como você mesmo está vendo a gente manda até 3, 4 pessoas ficarem, fica afastada em torno de 1 metro, 1 metro e meio mas nós não acostumamos a deixar as pessoas lá fora para atendimento E quais são os serviços que estão sendo oferecidos, prestados? Continuamos a mesma coisa, nós não paramos, como eu disse a você continuamos fazendo vistorias, continuamos fazendo processos, abrindo processos os nossos processos são auditados em Cuiabá continuamos fazendo também segunda via de recibo, comunicação de venda enfim, todos os trabalhos que são feitos nas agências, nos DETRANS, nas CIRETRANS nós estamos fazendo E o horário de funcionamento é o mesmo também? Também, continuamos trabalhando das 7 às 11, das 13 às 17 de segunda à sexta-feira Tchau Tchau Tchau